Pensou em rodas e pneus para o seu carro? Pensou Garage 77 e tudo que um autocentro de qualidade pode te oferecer. A Garage 77 fica localizada na rua Augusta Viola da Costa, número 1600, Jardim José Almeto, Arara, São Paulo. Garage 77, o patrocinador oficial do canal mais bruto da internet. Aí vocês já viram uma TL, picape, está aí na sua frente, placa de Cuiabá, e estamos aqui no centro de Cuiabá, de Opalão, 1970. Olha, o bichinho anda, está no frete, levando uma cervejeira. Acelera, acelera, rapaziada, ó. E é cabine dupla, picape. Ó, garoto, é isso aí. Acelera, rapaziada. Ó que vão. Aí, vamos dar uma geral no bicho. Ó a porta dele, ó. Só passou um produtinho, um paninho, ó. É bom que tem até um cinzeirinho aqui, ó. Se quiser fumar, tá aí, ó. Vamos dar uma lavada nele e vou passar ali no encontro. É, gulinho. Primeiro banho do Opalão. Tá aí. Opalão, 1970. Lavadinho. Primeiro banho do garoto. Vamos deixar ele aberto aqui, né. Ó. Saiu até encardido dos bancos, gulinho. Você é, tá doido. É, rapaz, o bicho é bonito, hein. Aí, acabei de sair do Lava Jato aqui. Se você não segue o Instagram ou para nas ruas, segue aí. Que tem uma novidade, hein. Tá entrando para a gente aqui um HB20S. Sedã, automático. Carrinho para a sua mulher, hein. Fica ligado, hein. Fica ligado nas novidades. Esse camarada aqui, dia 10, gente. Vamos abrir a lista dele. E acompanhe o vídeo que pode ser o seu futuro carro. Beleza? Tem um encontro agora ali numa antiga concessionária da Ford. Vamos lá. Vamos lá. Prestigiar, rapaziada. De Opalão. Vamos ver. Eu acho que é para cá. É, meu amigo. É o charme do câmbio na coluna. Ô, ruana bonita. Para andar de Opala. E, ó. Rapaz. É o dia inteiro andando de Opala aqui. Sabadão. Vamos tomar cuidado com o ciclista, né. Vamos respeitar o ciclista. E vamos lá. Quem é daqui da região vai lembrar. Antiga Grecovel. Grecovel era uma concessionária da Ford. Hã? Será que saía uma veríquida aqui? Eu acho que não, hein. Eu acho que não chegou a ser tão antiga assim, não. Será? Lá vai ter o pessoal lá, antigamente. Vamos perguntar. Ranger saía, né. As Ranger antigas. As Explorer, 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 Explorer. Ô, Avenida Fernando Corrêga. É isso aí. Vamos que vamos. Andar 60 por hora, né. Para não tomar multa. E é isso aí. Rolê de Opalão. 1970. Pode ser você, hein. Que vai estar andando nele, hein. Nossa. Não vai dar para quem quer. Ó. É o luxo, gru. Mas ficou bonito o banco, né. Ó as portas. Ficou limpinho, gru. Murizado lá é bom de serviço. Tamo chegando, rapaziada. Tamo chegando. Tchau. Ficou limpinho, gru. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal O museu do carro automotivo Da imprensa automotiva Postou lá E o pessoal me marcou Já pensou? O cara ficou até emocionado Rapaz O cara tava ali assim Eu comprei ele O cara tinha 17 anos Ele era bege Acho que feio demais Pegou o carro e mandou pintar de vermelho Aí tinha um outro rapaz lá também Que comprou o Escort Lá zero Já pensou? É bom demais, né, cara? É isso aí Cara, aí O palão Cara, sem palavra, velho Sem palavra Ele é muito bom pra andar, cara Ó Reduzida Desde as 7h da manhã Eu tô rodando com o bicho Eu não filmei de manhã Mas eu desmontei caburador Coloquei ele no ponto E assim vai Toma aí, ó Até agora, no trecho E vamos que vamos Vamos pra casa Que amanhã tem mais Ê, bruta Pensou que eu ia passar aqui hoje, bruta? Não te esqueço não, minha filha Amola essas unhas aí Pelo amor de Deus Tá quase me furando Papai, eu ia trazer só Janta Janta aí, minha filha E é isso aí Ah Eu vou aqui no vizinho aqui Pegar as lentes do Uno Que ele é polidor E poliu pra mim Vamos ver como que ficou Né, bruta? Rapaz O polidor é bom, ó Não dava nem de ver o outro lado Nem de ver É que meu celular descarregou Senão eu ia mostrar pra vocês Ó, eu desmontei As duas Ó Roserinho O guri é bom, hein Né, bruta? Cara, você pega tudo, bruta Toda chave aqui do terreno é marcada Com a sua mordida fatal Cara Esse opalão 1970 Tô rodando com ele desde sete horas da manhã Bicho anda, ó Bonito Ai, quase que eu caí aqui Para, bruta A voinha dela quase que fura minha barriga Se dá tensão pra ela aqui Ela vai me morder já já Pera aí Parou Para, bruta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Desligar o faro que eu deixei ligado ali. Tá aí, rapaziada. Chegando em casa agora. Dei de 7 horas da manhã. Limpando o carburador. Levei no Lava Jato. Fui lá no encontro. Amanhã tem mais lá. Beleza? É isso aí. Fique ligado aí. Que o Opa Lança tenta. O bicho anda, hein? Ó, vamos dar uma panorâmica nele aqui. Limpinho, danado. O bicho anda, hein? Cê tá doido. Vai dar vontade de chorar. Andando num carro desse aqui. O bicho anda bem demais, mano. Cê tá louco. É igual carro novo. Rapaz, eu já falei, né? Os Opala de 70... E 4 pra baixo. São melhor de andar do que os de 75 a 79. Pelo menos os que passaram por mim são. Bem mais macio. Tá aí. É, meu amigo. Fique ligado, hein? Setentão. Já, já pode estar na sua garagem. Já pensou? Um sabadão, você com 70 deles na frente da sua casa. Cê tá doido. Sem contar que todo lugar que cê passa, o pessoal olha. Olha lá, ó. Ali é o bruto. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.